Um rap de fundo, pouco assunto Eu e você, embaixo dos lençóis Me leva pro outro mundo A cada segundo, sempre Quando estamos a sós Um rap de fundo, pouco assunto Eu e você, embaixo dos lençóis Me leva pro outro mundo A cada segundo, sempre Quando estamos a sós E a gente nem tem compromisso E eu gosto tanto disso Mesmo sem saber quando cê vai voltar Mas sempre sente a falta Da forma que eu te trato E se bate carência Ela vem me procurar E já faz uma cara Que a gente brinca disso De se amar no dia E no outro, no lugar Queria que entendesse Que eu até me importo Mas a falta de interesse É o que faz durar E como uma sereia Ela chegou E sem me perguntar Me arrastou pro seu mar Com uma beleza e tanto E seu doce encanto Em um piscar de olhos Fez meu ego naufragar E eu não te contei O quanto eu gostei Da noite Que passamos juntos ontem Quero me perder Nesse seu olhar E torcer Pra que não me encontre Um rap de fundo Pouco assunto Eu e você Embaixo dos lençóis Me leva pro outro mundo A cada segundo, sempre Quando estamos a sós Um rap de fundo Pouco assunto Eu e você Embaixo dos lençóis Me leva pro outro mundo A cada segundo, sempre Quando estamos a sós E eu sei se sente a falta E diz se eu não me engano Dos tempos que eu fugia Só pra ir te encontrar Varava a madrugada Com você me olhando Ouvindo o violão E vendo as ondas rolar Mas bate um receio Quando eu fico lembrando Daquela tempestade Que fez meu barco virar Penso isso não importa Mas vou ficar esperando A noite eu tô no cais A gente se tromba por lá Um rap de fundo Pouco assunto Eu e você Embaixo dos lençóis Me leva pro outro mundo A cada segundo, sempre Quando estamos a sós Um rap de fundo Pouco assunto Eu e você Embaixo dos lençóis Me leva pro outro mundo A cada segundo, sempre Quando estamos a sós Eu e você Eu e você